Paro com a nossa munição de .40 expansiva, 180 grãs, nessa massa aqui na plastilina para ver o efeito, comparativamente com a munição de 5.5.5. Pista quente. Então a gente já vai dar uma comparada, né? Um efeito bom, uma cavidade muito boa aqui, né? Então vamos colocar uma plaquinha de colete aqui. Vamos fazer um tiro com a munição 5.5.5 para verificar o efeito. Pode se aproximar. Então está aqui, ó, claro, passou facilmente a placa de colete, ó, a entrada, né? Aqui foi a saída, ó, a entrada é como um furo de uma agulha, ó, a gente nem vê, né? Aqui é a saída. A entrada, o orifício de entrada e o orifício de saída. Olha a diferença do tiro de pistola, tá? Lembra que eu falei? 1.560 joules comparado com 660. É muita diferença de energia. E aí Obrigado.